Olá, pessoal! Estamos aqui no OBS com o NVDA. O objetivo é adicionar um filtro redutor de ruídos. O filtro é muito bom. Ele consegue realmente filtrar os ruídos do ambiente. E é bem simples de ser adicionado. Vou pressionar aqui em 7T. Essa é a versão do OBS que eu estou usando no momento. Bem, a primeira coisa, você vai pressionar a tecla Tab até chegar em um determinado ponto. Eu estou em cenas. Digamos assim, acabei de abrir o OBS, ok? Então, eu vou pressionando aqui a tecla Tab até encerrar o OBS. Quer ver? Fontes, janela, mixer de áudio, transições, adicionar, controles, janela, interromper, iniciar câmera, configurar, modo estúdio, configurações, encerrar o OBS, botão. Viu? Até aqui. Agora vamos continuar até aqui. Mixer de áudio, janela. Propriedade, barra de volume, ativar, mudo, propriedades de mic, barra, house, botão. Propriedade de mic, barra, house. Ele fala assim, tá bom? Então, vamos nessa. Eu vou pressionar a tecla Aplicações e vamos descer com a seta até Filtros. POP 60 e mostrar, tu, ocultar, renomear, copiar filtros, colar filtros, disposição vertical, filtros. Filtros. Aí você dá Enter. POP 2912P. Agora, você vai pressionar a tecla Aplicações e descer com a seta. POP 64, janela. Adicionar recolhido. Adicionar recolhido, você dá Enter. Compressor. Aí ele vai dar uma lista de filtros. Eu vou descer com a seta aqui até o filtro de redução de ruído. Compressor para equalizador de expansor. Filtro de ruído. Filtro de ruído, aí você dá Enter. POP 2912P. Perfil. Sem nome, cenas. Sem nome, janela. Filtros de mic barra aos diálogo. Nome do filtro diálogo. Edição selecionado. Filtro de ruído. Bem, esse é o nome. Se quiser mudar, né? Essa é da Tab. Filtro de ruído deselecionado. Nome do filtro diálogo. OK. Botão Enter. OK. Botão Enter. Filtros de mic barra aos diálogo. Agora vamos com Tab. Adicionar botão. Remover botão. Mover para cima. Mover para baixo. Redefinir botão. Fechar botão. Fechar em Tab. OBS 2912P. Aqui já está ativado o filtro. OK. Então aqui, ó. Insert T. 64. Estamos no OBS com NVDA. E mostramos como você pode adicionar um filtro de ruído para as suas gravações. Ou seja, seja qual for a cena que você usar. Toda vez que você fizer uma gravação para o áudio, haverá então esse redutor de ruído. Tá bem? Um grande abraço. Até a próxima. Gostou? Conheça também nossas playlists com cursos completos de informática. Para vários deles também oferecemos apostilas e suporte via WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Confira nossos contatos na descrição do vídeo. Tudo gratuito. Até a próxima.